Eu só me encontro em frente à delegacia de polícia nessa manhã de terça-feira e nos deparamos aqui com uma fuga de presos que aconteceu na madrugada. Eles conseguiram uma serra, não se sabe com quem, de onde veio, como entrou, mas conseguiram aos poucos serrar as grades da cela e fugirem. Dentro da cela tem uma televisão. O que eles faziam na verdade? Aumentavam o volume da televisão para que pudesse praticar o crime. Nomes dos presos que fugiram. Foi o Francisco da Conceição Silva, o Thier, Lucas Santos Silva, o Lucas Menor, Raimundo Nonato Costa Pereira, o Pedra e ainda Erisson Pinto da Costa e Giovanni Lopes Costa, que foi enquadrado no artigo 157, assalto à mão armada. E a polícia está aí à caça dos bandidos que estão foragidos nesse exato momento e conseguiram fugir dessa madrugada aqui da delegacia de polícia. A ação dos presos começou por volta de meia-noite na nova delegacia de polícia. O que você vai conferir agora foi o que aconteceu aqui nessa madrugada. Vamos entrar comigo? Olha só, os presos fugiram nessa madrugada, conseguiram serrar a grade e as informações é que pelo menos cinco ou seis presos foram embora. Isso já na nova delegacia de polícia. Então, você sabe bem, muito bem o que aconteceu. Mas, no entanto, alguém passou o material para que as celas fossem serradas. Olha só aqui como está agora a cela onde os presos estavam. Pode entrar comigo aqui, Vicente? Trazer as imagens para cá. Olha só. Aqui nesse local ficou simplesmente algumas peças de roupas, redes, enfim. Aqui estavam alguns presos que conseguiram fugir nessa madrugada depois da meia-noite. A pergunta que fica é como foi que eles conseguiram algum tipo de material como serra para poder sair daqui. Em primeiro lugar, uma tentativa de abrir um buraco aqui. Olha só. Essa foi apenas a primeira tentativa dos presos para que pudessem fugir. Não conseguiram êxito porque o cimento é forte, é concreto, armado e eles não conseguiram fugir nessa madrugada por aqui. Mas aí tentaram novamente. E acreditamos que, logo depois, eles conseguiram já encontrar com facilidade uma forma de poder fugir desse local. Aqui, olha só. São sinais onde eles tentaram novamente furar um buraco nesse local. Marcaram aqui, ainda tentaram com o objetivo de poder fugir da delegacia de polícia. Olha só. O local ficou exatamente assim. Agora houve presos que não quis fugir porque eles querem pagar a pena, querem sair daqui com o nome limpo e querem ficar de bem com a sociedade. Você mostrou essa imagem aqui para onde os presos fugiram? Olha só. Conseguiram serrar exatamente essas grades aqui. Estava lá também? Estava, senhor. Como é que foi isso aí? Rapaz, senhor, quando eu acordei já o buraco até já era feito, senhor. Quando você acordou o buraco já estava feito? Estava feito já. Aí eu não quero fugir não. Eu quero cumprir minha pena e sair de verdade. Ficar na rua de boa.